Música Essa já é a oitava vez que o Augusto vem até o Hemocentro em Cuiabá para doar sangue. É uma rotina que se repete a cada três meses. Para ele é algo tranquilo porque não demanda tanto tempo e ajuda muita gente. Eu faço agendamento pelo aplicativo e a gente faz o agendamento, eles confirmam o agendamento, eu venho no horário marcado. Chegando com o horário marcado a gente passa pela recepção, passa pela triagem médica, a fé de pressão, medidas vitais. E aí a gente passa pela entrevista que sempre passa. Então, entre um processo e outro, a gente leva em torno de uma hora, que é um tempo que a gente dedica para vir aqui fazer essa doação. Todo sangue recolhido aqui no Hemocentro de Mato Grosso é encaminhado para as necessidades das unidades de saúde que tiveram suas demandas aumentadas durante a pandemia do coronavírus. Esse sangue é para essas pessoas que necessitam fazer cirurgias e também para os ambulatórios especializados. Como ambulatórios oncológicos que tratam pessoas com câncer, ambulatórios cardiológicos, ambulatórios hematológicos, que é o caso aqui do MT Hemocentro, que a grande maioria da população não sabe, mas nós temos um ambulatório que trata de doenças hematológicas, não oncológicas. Como, por exemplo, a doença falciforme, talassemia, hemofilia, entre outras doenças que aqui são tratadas. Doar sangue é um ato voluntário, mas no corre-corre do dia a dia a gente acaba se esquecendo e só vai se lembrar quando precisa, não é mesmo? Por isso, a Assembleia Legislativa criou uma lei que vai lembrar você deste ato que pode salvar vidas. A lei é de autoria do deputado Valdir Barranco. Ela obriga as concessionárias de serviços públicos essenciais, bem como as operadoras de planos de saúde, a divulgarem em suas faturas mensagens de incentivo à doação de sangue. É preciso que nós possamos criar na população a consciência de que doar sangue é algo que salva vidas e que não prejudica quem está doando. Então, nessa nossa proposição, nós estamos querendo criar, através de lei, a obrigatoriedade de que as contas de água, contas de luz, por exemplo, possam trazer essa manifestação para que as pessoas criem esse hábito de poder doar sangue, que se sensibilizem com isso. Toda e qualquer mídia utilizada, forma de comunicação, de estar alertando a população da importância de fazer esse gesto voluntário de doação de sangue é fundamental. Por quê? Sem as pessoas virem ao Hemocentro fazerem a doação, nós não teremos o produto para ofertar para esses pacientes que necessitam muito de transfusões sanguíneas para a manutenção de sua vida.